Afastada da televisão desde o término da novela A Lei do Amor, a atriz Bruna Amno, 27, se casou com o empresário Diego Moregola, neste domingo, 29, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. O filho do casal, Julio, de um ano e dois meses, entrou como pagem. . O vestido de ano tinha detalhes semelhantes ao usado pela atriz norte-americana Meghan Markle no casamento com o príncipe Harry, em maio passado, manda-se com privacidade e cote-barco, cuja linha no colo deixa a parte da clavícula à mostra. Assinado pela estilista Elisa Lima, o vestido da atriz brasileira trazia ainda dubras que lembravam da Bados. . Em meados de julho, Amno mudou o tom do cabelo já se preparando para o casamento. A atriz deixou os fios em tom vanila e, na ocasião, escreveu em sua rede social, resolveu mudar e escolheu o arroba Romeu Felipe para entrar nessa brincadeira comigo. . . Queria ficar loira. Entre as madrinhas famosas estavam as atrizas Isabella Salipone, acompanhada do namorado, o surfista Kai Vaz, e Jennifer Nascimento. . . . . . .